TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Cascais elevado às pessoas. Eu volto já. Obrigado. Obrigado a todos. Aqui a visitar o querido com muita satisfação. Aqui não há real popular, onde é possível confrontabilizar quer todos os utentes do crime e também as suas famílias, mas muito especialmente aqui a Lourdes, que é uma heroína que tem levado este projeto para a frente e ainda sempre com mais ambição. E é também, para mim, uma fonte de inspiração, porque é uma mulher que acredita sempre que é possível fazer mais, melhor e com menos. Que é aquele lema que eu tenho vindo a falar e a aplicar. E por isso mesmo a Lourdes é que está de parabéns por toda esta obra que tem conseguido para o outro dia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ele é que é o herói, aqui no meio de estudo. Muito obrigada. Muito obrigada. O mar Tão bom, tão bom Se tu me contigo Eu e tu não temos contas Tanto vivo Mas que sim tudo TV Portugal Todo o mundo português TV Portugal Reportagem